Simbora Mato Grosso, é aqui na Otílio Segrado ao vivo Esse corpo bonito, assim tão molhado Saindo do banho descalça, de toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala seu nome Corrindo me faz o café, sentindo fome Corrindo me faz o café, sentindo fome Me olha tão bonito, te aperto nos meus braços Seu rosto molhado, seu ódio cansado Uma noite inteirinha, essa noite de amor Sentindo o sabor, me estando em bagaços Simbora Mato Grosso, é aqui na Otílio Segrado ao vivo Vê esse corpo bonito, assim tão molhado Saindo do banho descalça, de toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala seu nome Corrindo me faz o café, sentindo fome Corrindo me faz o café, sentindo fome Corrindo me faz o café, sentindo fome Que olha tão bonito, te aperto nos meus braços Seu rosto molhado, seu ódio cansado Uma noite inteirinha, essa noite de amor Sentindo o sabor, me estando em bagaços Música